E aí, meus alunos, tudo bom? Olha, semana passada a gente trabalhou temas gramaticais, fizemos uma revisão, certo? Espero que vocês tenham feito a atividade. Hoje a gente vai trabalhar mais uma questão de compreensão de texto, tá? Principalmente no terceiro ano, mas vamos trabalhar aqui técnicas de leitura, certo? Lembrando algumas, vendo outras novas, alguns conceitos novos, mas, de certa forma, reaprendendo a utilizar um texto, tá? Porque a gente já viu isso nas nossas aulas, beleza? A gente está dando aquela relembrada. Então, por exemplo, já vou começar aqui. Estratégias de leitura, ok? Para que servem estratégias de leitura? São técnicas que vão servir para quando você está querendo ler de forma mais efetiva, você está querendo ler de forma mais rápida, você está querendo entender melhor um texto, então você usa técnicas. E aí, essas estratégias são variadas, ok? Vamos passar logo para a primeira aqui. Lembrando que serve para tudo, por exemplo. Aqui são estratégias de leitura, mas estratégias de técnica servem para instrumentos musicais, para artes marciais, para dança. Você tem toda uma mecânica para dançar, não é? Não é simplesmente dançar de todo jeito. Então, existem técnicas para isso. A mesma coisa. Então, vamos lá. Critical Rhythm. O que é que acontece aqui? Vou ler para vocês. A leitura crítica. Cabe à leitura ficar atento a tudo que foi transmitido pelo texto, ok? Eu estou lendo aqui da minha forma. Não está exatamente igual aqui, não. Procurando responder perguntas como porquê, onde, quando e por aí vai. O texto é objetivo. O texto é superficial. O texto é profundo. Você concorda com as ideias do autor? Então, isso é uma leitura crítica. Ela envolve o que você acha da leitura ou não. Não é simplesmente ler uma palavra e achar que sabe em português e traduzir. O autor foi imparcial? Isso aqui, por exemplo, é importantíssimo para você saber se o autor está puxando mais para um lado do que para o outro. Então, você tem que se ligar. O autor é imparcial ou ele é parcial? Porque se você conhece o autor e sabe que ele é parcial, por exemplo, vamos pegar aqui. Nós temos um determinado autor de política e ele ou pende para o lado mais da direita, mais direita, mais direita ou mais para a esquerda. Ou ele pode ser neutro, então, ele é imparcial? Supondo que ele vai mais para o lado da esquerda, o que vai acontecer aí? Opa! Eu já sei mais ou menos do que se trata, o que ele vai falar aí. Para a direita, a mesma coisa. E aí, ele pode ser neutro, como eu falei também. Beleza? Então, assim, é importante saber até a intenção do autor. Porque, onde e quando, isso é essencial. Quando? Quando aconteceu a coisa? Para a gente saber se ela é temporal, se não é, certo? Porque, como, ok? Onde, onde se ambienta a coisa? Se eu falar aqui de um texto de Harry Potter, por exemplo, vocês vão saber onde se ambienta toda a história. Se eu falar aqui de política, a mesma coisa. Se eu falar de medicina, do que for, de coronavírus, vocês têm que entender o onde, o quando, o porquê, o como, ok? Vamos lá para o próximo? Skimming. Por exemplo, essa aqui é revisão mesmo. A primeira, não. Mas a segunda é revisão mesmo. A primeira foi um extra. Vamos lá. Skimming. É aquela técnica que eu tenho que falar para vocês. Que ela é superficial. Como se você andasse, aqui, ó. Em cima do chão, aqui, ó. Sobre o chão. Certo? E você não afundasse. Por exemplo, se esse chão abrisse e você não afundasse, você estaria cometendo uma coisa chamada skimming. Só que é estranho para a gente, né? Porque um chão que abre, é natural que a gente caia. Certo? Então, o que seria essa ideia? Por exemplo, aquela ideia que eu já falei em sala de aula. Você pega uma formiga. Ela anda, ou uma aranha daquela parede, ela anda sobre a água, que é uma superfície que normalmente afunda, né? A gente afunda. Mas, ela é tão leve, a formiga ou a aranha, que ela não afunda. Então, ela estaria cometendo o ato de skimming. Mas, o que seria esse skimming na hora de ler? Seria exatamente uma homenagem a esse verbo aqui, ó. Se eu tenho skimming, que é o verbo andar sem afundar, que é o que a aranha faz, certo? Então, o que seria o skimming na leitura? Seria exatamente eu ler sem me aprofundar. Ou seja, sem afundar na leitura. Então, vamos lá. O skimming serve para identificar rapidamente a ideia principal do texto. Existem muitas estratégias que podem ser usadas ao realizar o skimming. Skimming funciona bem para achar datas, nomes, lugares e para revisar figuras e tabelas. E por que isso tudo aqui? Gente, datas, nomes, lugares. Lugares têm nomes próprios. Datas são números. Universal. Nomes próprios, já está dizendo aí. Tabela, figuras, são todas as leituras que a gente faz automaticamente, certo? É diferente de um vocabulário normal de texto que você pode conhecer uma palavra ou não, certo? Aqui não, o nome próprio é padronizado. João, Pedro, John, Peter, são nomes. Então, é diferente de como é hidrogênio em inglês. Hivergen. Ah, mas eu não sabia. Está vendo como é diferente? Beleza? Vamos para o skimming. É uma habilidade de leitura que ajuda o leitor a obter informação de um texto sem ler cada palavra. Ou seja, sem estar lendo tudo, ok? Skimming envolve procurar palavras-chave, frases específicas ou ideias. Vamos pensar no que é isso aqui. Primeiro, a questão de cada palavra. Tem muita gente que diz assim, não consegui fazer tal prova porque eu não sabia tal palavra. Será que você precisaria saber tal palavra mesmo? Será? Ou usando técnica você pegaria as outras palavras e isso ajudaria bastante. Entendeu? É um caso de se pensar. Você não tem como saber tudo. Procura a palavra-chave. Gente, se eu estou lá, eu tenho uma palavra que eu sei que vai me ligar aqui. Por exemplo, eu estou falando aqui novamente. Tem aqui política. Se eu falo a palavra president. President. Então, opa, já estou puxando ali para o lado da política. Já sei, presidente é obrigado a ser só de política. Não, mas você já tende a pensar nisso. Aí você, de repente, vê a palavra congresso em inglês. Congress. Aí você, opa, congresso, já juntei com o presidente aqui, ó. Opa, já me ajudou. E aí vão surgindo as palavras que são chave para você reconhecer o terreno onde você está pisando. Certo? Frases específicas, a mesma coisa. Ideias também. Não é só para palavras. Ideias também. Aquilo que está no contexto geral, que está sendo falado ali, pode te levar a entender sobre o que está falando. Um parágrafo ali, de repente, uma palavrinha ou outra. Aí você olha. Ah, entendi. Está falando sobre medicina. Beleza? O próximo tópico aqui. O processo de scanning é muito útil para encontrar informações específicas. Bom, como a gente acabou de dizer, né? Acabei já adiantando aqui. Vou passar para o próximo, beleza? Cognatos. Isso também é revisão pura. Aquelas palavras que parecem com o português. E... Tem muita gente que diz. Ah, já sei. Parece com o português. Mas não é. Não. Parece com o português. E é aquilo que a gente pensa. Por exemplo, chocolate, que escreve chocolate, parece muito chocolate. Porque, inclusive, nesse caso, é idêntico. Que é um cognato idêntico. Porque tem os cognatos idênticos e os não idênticos. Por aproximação. Então, por exemplo, você pega uma palavra como doctor, doutor. Não tem o U de doutor. É um C no lugar, né? Mas você sabe que é muito parecido com o português. Então, cognato. Agora, se eu pego certas palavras como anticipate, que lenda tem mais antecipar. Mas é prever. Quando você pega content, olha que coisa. Content quer dizer... Aliás, não vou nem dizer essa primeiro. Eu vou dizer logo a outra. Olha a pronúncia. Essa palavra é especial. Essa que eu vou dizer agora. Tem content e tem content. Ó, content. Content. A força está no C-O-N. Content. E a outra é content. Então, content quer dizer contente. Alegre. E content, aí é um falso cognato. Que quer dizer o quê? Conteúdo. Entendeu por que eu quis inverter? Para deixar o melhor para depois, né? Certo? Então, são comuns na língua inglesa. Os cognatos são termos de origem grego ou latina, certo? Em geral. Algumas de origem anglo-saxista, mas são poucas. Bastante parecidas com português. Tanto na escrita, quanto no significado. Isso pode ajudá-lo a saber sobre o assunto principal de um texto. Através das palavras que conhece ou que são parecidas com o nosso idioma. Sim. Porque se você pega uma palavra e ela parece com português e realmente é aquilo. Então, para você não passa de português. Vai ser português. Chocolate. Ah, eu sei que é chocolate. Então, pronto. É como se fosse português para mim. Beleza? Vamos para a próxima. Essa aqui é... Novidade. Entre aspas, né? Repeated words. Palavras repetidas. Quando certas palavras se repetem várias vezes no texto, mesmo com formas diferentes, normalmente são importantes para a compreensão. As palavras repetidas aparecem especialmente na forma de verbos, substantivos e adjetivos. E nem sempre são cognatos. Ou seja, não precisa ser uma palavra que parece com português para ser repetida, tá? Mas aí vamos entender uma coisa legal aqui. Palavra repetida. Quando eu digo assim, diz o número. Aí você diz dois. Ok. Repita esse número. Obviamente você vai dizer dois. Aí vai estar repetindo. Se disser três, é óbvio que não é repetido. Por que que ele está dizendo então aqui? Quando certas palavras se repetem várias vezes no texto, mesmo com formas diferentes. Mas se está repetindo, como é que pode ter formas diferentes? Aí onde está. Quando eu tenho uma palavra, por exemplo, como... Deixa eu ver aqui... A palavra ensinar em inglês. Teach. T-E-A-C-H. Beleza? Teach. Eu tenho teach aqui. Aí daqui a pouco aparece em uma outra linha do texto, aparece teach de novo. Aí depois aparece de novo. Obviamente essas palavras estão repetidas, né? Ok. Mas vamos supor que eu tivesse a palavra teach. Eu tivesse a palavra teacher. Ó, esticadinho. Teacher. Que é o quê? Professor. Então eu tenho ensinar. Tenho professor. E eu tivesse teaching. Teaching. Ó. Com ing no final. Aí você vai dizer, já sei, professor. Ensinando. Também. Na maioria dos casos significa isso. Mas aí o que me interessa aqui é o seguinte. Como é que eu tenho ensinar, professor e ensinando e eu digo que são repetidas? Porque elas têm o mesmo radical. Teach. Aí. Teach-er. Teach-in. Então teach permanece nas três. Então ela é considerada repetida por quê? Porque ela faz parte do mesmo assunto. Se você tiver a palavra ensinar em vários lugares, está falando de educação. Se você tiver ensinar, ensinando professor, também está falando de educação. Entenderam? Então por isso que é considerada como palavra repetida. Beleza? Gente, tipografia. As marcas tipográficas, ou seja, impressas, são elementos que no texto transmitem informações nem sempre representadas por palavras. Por que nem sempre representadas por palavras? Muito simples. Se eu tenho, por exemplo, uma interrogação. Não é uma palavra. Mas ela tem um significado. Ela quer dizer que você está questionando. Se eu tenho uma exclamação, pode ser uma ideia de espanto. Então não são só as palavras que falam pelo texto. E por aí vai. Se eu tenho reticências, opa, ele quer falar mais. Se eu tenho um ponto, acabou o que tinha que dizer. Ponto final. Então ele representa, sim, algum entendimento no texto. E muito vale. E nós temos as keywords. Aquelas que estão mais de perto, associadas especificamente ao assunto do texto, são as palavras-chave. Podendo aparecer repetidas e algumas vezes na forma de sinônimos. Sim, eu tenho uma palavra que pode estar igual e ela pode também ter um sinônimo. Por exemplo, but, however, mas, todavia, entretanto, etc. Então elas podem aparecer com sinônimos. Aí dificulta só um pouquinho mais por quê? Porque você não vai enxergá-la como igual. Beleza? Vamos passar para o próximo aqui. Protection. Olha só. É a atividade pela qual o aluno é levado a prever ou deduzir. Prediction, né? Predição. Já está dizendo tudo. É a atividade pela qual o aluno é levado a prever ou deduzir o conteúdo de um texto através do título ou de outros elementos tipográficos, como já falamos agora. Como ilustrações, por exemplo. Ou como sinais gráficos, que a gente acabou de falar. Quanto mais cultura geral o leitor tiver, mais fácil será a sua prediction. Isso é muito importante, gente. Porque, às vezes, a gente chega na hora de uma prova importante e acha que ou você sabe inglês ou você não sabe. Então, ah, não vou fazer inglês porque eu não sei nada de inglês. Mas você não tem que saber muita coisa de inglês. Você tem que saber fazer uma boa previsão. Agora, o que seria fazer isso bem? Não é somente técnica. Você também tem que ter conhecimento geral dos assuntos. Por exemplo, você não assiste o jornal. É o WhatsApp o tempo todo. Não vai ter muito conhecimento das coisas. Então, como eu sei que vocês não vão fazer isso, então já me garanta aqui que vocês não vão ter esse problema. Beleza? Então, continuando aqui. É a primeira coisa a fazer antes de começar a leitura do texto. É possível, muitas vezes, antecipar ou prever o conteúdo de um texto, também através do título, de um subtítulo, gráfico ou figura incluídos. O título, quando bem escolhido, identifica o assunto do texto de cara. Sim. Aquilo que a gente já falava, inclusive, no Skimmer. Skimmer também faz parte disso. Se você pega o título, ele é o apelido do texto. Eu coloco no título lá. Amazon River, Rio Amazonas. Aí, quando eu vou falar do texto, eu vou falar de arquitetura? Não. Então, tem que ter uma coerência entre os dois. Título e texto, né? Quando ele fala aqui, só voltando um pouco. Quanto mais cultura geral o leitor tiver, mais fácil será a sua prediction. É porque, assim, essa não é uma técnica em que você vai procurar palavras. É uma técnica em que você vai procurar entender o porquê do texto. O como, o quando, em geral. Então, se você está falando de um texto aqui sobre computação, e você usa bem o computador, você sabe usar atalhos, as teclas aqui de atalho, eu que não sei, é óbvio que eu não vou me dar tão bem quanto você. Então, quanto mais conhecimento você tiver, melhor. É isso que ele quer dizer aqui. Beleza? Contextual Reference. Olha, vamos lá. Referência Contextual. São elementos de referência que são usados para evitar repetições e para ligar as sentenças, tornando a leitura mais compreensível e fluente. São estes. Pronomes pessoais, demonstrativos, relativos. Relativo é aquele que, né? A quem, o qual. Adjetivos possessivos. Dele, dela, meu, minha, seu, sua. Pessoal é o que? Ele, ela. Certo? Demonstrativo. Esse, essa, aquele, aquela, aquilo. Certo? Bom, por que isso? Para vocês entenderem bem direitinho. Às vezes eu tenho um texto assim. Ele falou com Joana. Sim. Ele quem? Então, é uma referência contextual. Está se referindo a quem? Certamente antes foi falado no nome dessa pessoa. Sei lá. Bernardo. Bernardo foi ao supermercado e ele queria falar com Maria. Ele queria falar com Maria. Ele quem? Bernardo. Então, é uma questão de referência. Só isso. Certo? Fácil, fácil, fácil. Gente, terminamos por aqui. Espero que não tenha sido muito demorado. Mas, lembrando, vocês vão ter acesso contínuo, né? A esse material. E aí, vocês vão ter como rever. Eu espero não ter falado tão rápido. Acho que não. E vou me despedindo de vocês. Beleza? Beijo. E aí, vocês vão ter que ver. E aí, vocês vão ter que ver.